Olá, TV Campos no ar, e hoje vamos falar sobre a terceira semana científica que acontece lá no Hospital Universitário de Santa Maria, nos dias 21, 22 e 23 de novembro. Mas antes disso vamos ver um pequeno vídeo sobre o que é o USM, que é um VT institucional produzido aqui para o pessoal da TV Campos. Vamos ao VT? Desde a sua fundação, em 1970, o Hospital Universitário de Santa Maria é referência em saúde para a região centro do Rio Grande do Sul. Sendo um órgão integrante da Universidade Federal de Santa Maria, a instituição atua como hospital escola com sua atenção voltada para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e assistência em saúde. O hospital possui 33 grupos de pesquisa, que este ano receberam pela primeira vez incentivo das bolsas PROIC. O USM é um dos poucos hospitais da região centro que atende pelo SUS. São prestados diversos serviços especializados e de ponta de mercado, o que faz com que a demanda seja superior à sua capacidade física e pessoal. Por isso, o Hospital Universitário precisa se adequar constantemente a essas situações, para continuar prestando seus serviços com a mesma competência e qualidade já conhecidas pela comunidade nestes mais de 40 anos de atuação. Então, a terceira Semana Científica do USM acontece nesses dias, 21 de 23 de novembro. E para falar sobre este evento, está aqui no estúdio comigo a professora do curso de enfermagem, diretora de ensino, pesquisa e atenção do USM, professora Suzinara Soares de Lima. Professora, obrigada por ter vindo. E os objetivos dessa semana e esses benefícios que está para o grupo de pesquisa lá no hospital, professora. Bom dia, então, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E para falar da terceira Semana Científica, para nós é um prazer, porque como o Hospital Universitário, ele é de ensino, pesquisa e extensão, para nós é fundamental esta Semana Científica, uma vez que a gente coloca para toda a comunidade o que está sendo feito no Hospital Universitário, na questão do ensino, da pesquisa e da extensão. E como é que é feito essa questão do incentivo? Como é que entra o incentivo? A Iniciação Científica, mas a gente sabe que o Hospital Universitário hoje é sobrecarregado, né? Foi um hospital e escola, mas olha, tem toda a região. Dá tempo ainda para fazer isso? Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. É um hospital e escola, né? E como todo hospital e escola, ele tem uma alta tecnologia, né? Ou seja, tudo que tem de melhor para os nossos alunos aqui estudarem. Consequentemente, né, é para os nossos cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, que a gente tem todos esses avanços na pesquisa. Pesquisas que são feitas dentro do Hospital Universitário e que muitas vezes levam anos e anos para depois serem colocadas à disposição da comunidade. No caso até do tratamento de doenças, de patologias, né? Como é que é feita essa pesquisa? É feita com... Nós temos... Até podemos ter algumas parcerias com o Hospital Universitário. Veterinário. Universitário e veterinário, muito mais no sentido de ajudar o Hospital Veterinário para alguns exames, alguma coisa que o Hospital não dispõe, que a gente acaba fazendo esse intercâmbio, do que nós propriamente fazermos algumas pesquisas em animais, né? Mas assim, como é que acontece? Nós temos hoje um programa, né, que é o PROIC, Programa de Incentivo da Iniciação Científica do Hospital Universitário, né? Que a nossa universidade tem uma pós-graduação na universidade, então nos agraciou com este programa. Neste programa nós temos, né, que o Hospital Universitário não tinha incentivo à pesquisa. Bolsas, né, para alunos, pesquisa e também algum incentivo para esses professores que fazem pesquisas dentro do Hospital Universitário. Então são professores do Centro de Ciências da Saúde, com atuação, ou também só técnicos administrativos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Que tem atuação dentro do Hospital Universitário, que desenvolve, então, pesquisas e estudos junto com os alunos, com a academia, tanto da graduação como da pós-graduação, no sentido de melhorar o atendimento à população. E a pós-graduação como é que está? Eu me lembro da Lia Halber, né? No início, lutando para ter a pós-graduação, fez convívio com a Quaker, com a Universidade de Santa Catarina. A enfermagem a gente teve a repenção. Já, já caminhou. Hoje, vou falar da enfermagem, né? A enfermagem, hoje, nós já temos com mestrado, né? Já. Então, já, desde alguns anos com mestrado, já praticamente com, buscando doutorado, já, acho que, para o próximo ano, né? Então, nós estamos buscando. Assim como todas as outras, né, unidades de CCS, fisioterapia, fonoaudiologia, cada um tem buscado, né? O donto também, agora, aprovou o doutorado. Então, cada um tem ido buscar as suas, né, especificidades em cada curso, né? Isso depende também da questão de corpo docente, né? Se tem, como é que faz. Mas, eu acho que todo mundo, a busca da procura, por quê? Da pesquisa, porque a pesquisa é uma alavanca, né? Toda a questão do conhecimento. E uma das coisas que a gente tenta mostrar com a programação da terceira semana científica é assim, ó. Nós vamos colocar um pouquinho do hospital universitário, né? Do que é feito em conjunto. Mas, ainda temos muitas coisas. E o mestrado tem alguma área de dedicação, né? O mestrado, hoje, na cada curso tem a sua área de atuação, né? Nós temos o mestrado profissionalizante dentro do hospital universitário, que foi criado, né? Que é para a residência, então, para quem, para que todos aqueles alunos que estão terminando a residência, no caso, nós temos a residência multiprofissional e a residência médica. Então, nós temos o mestrado profissionalizante nessa área, né? Que já está tendo os frutos, já as primeiras defesas, né? De dissertações. E o grupo de pesquisa, hein? O que difere o trabalho do grupo de pesquisa com o próprio mestrado e também as áreas que vocês selecionaram, assim, para... É, a questão do grupo de pesquisa, nós temos no hospital alguns grupos de pesquisa que funcionam independente, assim como no centro de ciências, algum grupo de pesquisa. Então, eu vou falar, por exemplo, da minha linha. Eu tenho uma linha que é gestão e enfermagem, gestão e trabalho e enfermagem. É a linha, né, que eu me dediquei, foi a que eu fiz toda a minha... Como é que eu vou dizer? A minha capacitação, mestrado, doutorado, né? Então, é a linha que eu atuo. E aí, cada professor, a tendência é efetivando a sua linha, buscando alunos, né? E cada vez consolidando mais seu conhecimento e, consequentemente, consolidando cada vez mais a área, né? De atuação. Como é que está hoje também a procura pela enfermagem? Porque sabe que é um curso que a pessoa tem que ter um preparo psicológico muito grande, né? Que é uma área que é delicada, você lida com sofrimento, com tudo, né? É. Tem gente que arrepia e desiste, né? É, a questão da enfermagem, tem muita gente que às vezes entra no curso pensando que é um curso, e na verdade é outro bem diferente, né? Ele exige não só dedicação, como muito conhecimento. A gente vê o que tem na mídia hoje sobre a questão da área da enfermagem. Tem que ter uma boa dose de heroísmo também, né? É, mas tem que ter muito conhecimento. Também. Tem que ter muito estudo, conhecimento. Não temos mais aquela enfermagem assim. Há anos atrás, que simplesmente fazia uma técnica e sabia fazer aquela técnica e ia a vida inteira fazendo. Pois é, e é delicado. Esse tempo nós vimos aquela pessoa que confundiu a alimentação com o soro. É, a gente tem isso. Vocês têm esse azar, né? Vocês fazem todo o trabalho certinho, aí arruma a ver, sai. Mas eu não acho que seja um... Não, mas ela confessou, assim, assumiu, erra, te olha. Eu acho que seja um azar. Eu acho que é a questão que a gente tem que revisar mesmo quem são essas pessoas, que escolas são essas, né? Quem são esses professores, que escolas são essas, quem são essas pessoas que estão saindo para o mercado de trabalho. Eu acho que nesse sentido. Nós, assim, na questão aqui da enfermagem, a gente sempre preza pelo melhor. O melhor profissional, até porque eu sempre brinco, né? Que eles não vão ser meus colegas, mas vão ser quem vai me cuidar. A minha preocupação maior é essa, né? É quem vai me cuidar. Então, pensando nesse sentido, eu digo muito para os alunos assim, olha, não me preocupo se vocês vão ser meus colegas, mas penso que vocês vão me cuidar eu, minha família, né? Então, nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, dever à questão da importância, né? De qualquer profissão na área da saúde, né? Porque na questão da enfermagem, essas saíram, ela confessou, mas a gente tem outras coisas, né? Que acontecem por aí em todas as áreas, né? Que às vezes nem a mídia traz, né? Pois é. Tem algum comitê de ética que julga esses casos também? Cada conselho, o conselho de enfermagem vai julgar esse fato também, né? Sempre, sempre, né? Não, negra, tinha isso, não. É. Vamos falar um pouquinho sobre a semana científica, né? É. Esse aí é o pós-lançamento aí, as mudanças que vocês esperam, né? Através disso aí. E colocaram a inclusão de bolsas também, os grupos têm bolsas também, né? É, exatamente. Aquilo que eu falei, então, nós estamos agora no Hospital Universitário com o PROIC, né? Que é o incentivo, então, da ProReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, né? O incentivo de incentivar aquele aluno. O que nós tínhamos no Hospital Universitário? Nós tínhamos algumas pesquisas feitas, né? Por alunos voluntários. Então, hoje a gente tem o incentivo de pagar uma bolsa de pesquisa, de ter uma ajuda para um evento, alguma coisa assim. Isso, né, acaba estimulando o pessoal a fazer. Então, já tem grupos de pesquisa dentro do Hospital Universitário, já, que, dirigidos por técnicos administrativos, então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que já estão, né, junto com a academia. Eu acho que isso é uma coisa que tem que andar sempre junto. Obrigatoriamente tem que ser do USM. É específico para o USM ou pessoas de fora também? Não, não, não. É para o Hospital Universitário e para o Centro de Ciências da Saúde. São os dois, né? Sim, exato. Então, para esse tipo de benefício para a população na saúde. Como é que vai ser a semana? Qual é o seu programa, assim? Desenvolvimento da semana? A semana nós estamos há um ano já, pensando nela. A gente começa a pensar um evento um ano antes, né? E ainda quando vai chegando no dia, a gente vê quanta coisa ainda falta. A primeira semana científica aconteceu em 2000, ano 2000. De lá para cá, então, né, a coisa foi, nós já estamos em 2012 para sair a terceira. Então, a coisa foi meio alento, né? E ela foi criada na época com o incentivo, assim, de resgatar tudo que a gente tem no Hospital Universitário, de pesquisa, de científico e fazer uma amostra, né? Para os nossos próprios, população, nossos próprios discentes, nossos alunos. E também para a comunidade, né, em geral. E aí, então, foi feita a primeira. A partir daí, né, a gente sempre tem alguns compromissos aí. E agora a gente lançou já no ano passado, queria ter feito, não fizemos, né? Então, agora, em 2012, então, conseguimos a terceira semana científica. E a proposta da semana, como a gente não pode ter uma semana, porque é muita coisa, e até teve a questão da greve, mas a gente acabou achando por bom, né, mantê-la. Nós optamos por três dias, então. A nossa semana tem três dias, né, divididas. Então, no primeiro dia, nós temos uma temática urgência e emergência, que é uma temática que chama muita atenção, e que a gente tem um pronto-socorro regional, que nós atendemos os 45 municípios, e que, basicamente, né, somos nós, dentro do hospital universitário, que atendemos a alta complexidade. Então, o que tem de mais grave vem para o hospital universitário. Então, nesse sentido, nós temos, assim, uma boa equipe lá. Nós temos alguns protocolos de ressuscitação que a gente está encaminhando, inclusive fazendo essa capacitação em toda a região. Então, isso é uma coisa. No segundo dia, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, então, com pessoas aqui da universidade, com alguns trabalhos nossos, né, principalmente sobre a questão da diabetes, que é uma coisa que está muito em vogue. Estamos, inclusive, em semana de combate com a diabetes no mundo inteiro. Exatamente, né, porque com a nossa alimentação, cada vez mais, né, um movimento muito grande do mundo, a gente não consegue se alimentar direito. E no terceiro dia, então, a gente tem a saúde da mulher. A gente tem a rede Cegonha, que está em voga, né, muita coisa. Então, a gente trouxe a questão da saúde da mulher. Então, nós fechamos nessas três temáticas. Teremos, um dia, na sexta-feira, a apresentação dos projetos PROIC, então, né, numa tarde. Todos os projetos que estão sendo feitos no hospital universitário hoje, que são 19 projetos, então, que são financiados com bolsas, né, pela PRO-Reitoria de Pós-Graduação. Então, nós vamos apresentar já uma prévia de todos esses projetos, quem tem resultado, que resultados estão. E também nós temos o que a gente chama de sessão USME, né, nós temos a sessão USME, onde a gente vai apresentar. Nós temos um grupo de lesões de pele, que é a enfermagem, né, em cabeça e comanda há muitos anos. Então, nós vamos apresentar o que esse grupo tem feito no hospital. Nós temos um grupo da equipe de nutrição também, né, que é a equipe de multiprofissional de nutrição, que também vai apresentar como é que ela tem feito esses estudos no hospital. E nós temos também um grupo de pesquisa, então, que é um grupo, né, comandado pela Sandra Márcia, que é o grupo interdisciplinar de pesquisa em saúde hospitalar e educação, que também vai apresentar, né, quais são as suas atividades que estão sendo feitas. Consequentemente, nós temos, então, a residência médica, que vai falar um pouquinho de como está acontecendo. Nós temos muitos programas de residência agora, a Dermato, que iniciou, né, a URO, que deve estar iniciando. Então, alguns programas que estão sendo abertos. E também a residência multiprofissional, né, que são médicos, que são enfermeiros, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoterapeutas ocupacionais. Então, o que nós temos ainda que deve abrir de tal em seguida. Então, a gente tentou juntar, né, todos esses projetos. Alguns não deu, alguns não tiveram tempo, alguma coisa assim, né, para fazer uma amostra do que a gente tem feito. Nós disponibilizamos 350 inscrições, todas preenchidas já, né, desde a semana passada. Nós já não temos mais inscrições, já há quase 20 dias sem inscrições. Então, todas as inscrições, né, esgotadas. E tivemos uma média de 200 trabalhos escritos. Nós tivemos resumos, artigos, né, porque nós... Os melhores artigos vão ser publicados na revista Saúde, do Centro de Ciências da Saúde. Então, nós tivemos também uma publicação de artigos, né. Então, nós tivemos quase 200 trabalhos. Isso teve bastante trabalho para a Comissão Científica analisar esses trabalhos, né. E pouco tempo também. Então, eu acho que ela está sendo um sucesso. Vamos esperar que ela continue. Obviamente que eu, como ser humano, estou torcendo pelo sucesso, né. Como tu diz, eu quero saber quem é que vai cuidar de mim. E vocês tendo sucesso, obviamente, vão cuidar cada vez melhor. Porque a gente nunca está livre dessa, né. É, exatamente. A gente pode se alimentar direitinho, fazer tudo, mas sempre acontece sem prevista. Professora Suzinara, obrigado por ter vindo. Sucesso lá e disponha sempre da gente. Tá, eu agradeço a oportunidade de dizer que a gente, né, a gente tem palestrantes que vêm de Porto Alegre, de outros locais, assim, que a gente fez o programa com muito carinho, né, pensando na população, no melhor. É verdade. Bom, TV Campos Entrevista fica por aqui. Voltamos numa outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto